A União Europeia ainda nos pode fazer sonhar, como acontece aqui na Albânia, um país dos Balcãs, de novo associado a problemas como a corrupção ou a criminalidade. O socialista Edirama, que lidera o governo já há três anos, está a tentar impor reformas. Objetivo, colocar o país no clube europeu. Em que situação está a Albânia neste processo? Vamos tentar descobrir. Edirama, obrigado por nos receber. Começando pelo objetivo europeu, a Albânia tem estatuto de candidato há dois anos. O senhor está impressionado para o início da negociação de adesão. Se possível, para começarem já este ano, o que é que vê de atraente nesta União Europeia, apesar do estado em que ela parece estar? Nós, albaneses, e no geral os Balcãs, nós não nos esquecemos do que muitas vezes se esquecem na Europa. A União Europeia deve ser, sobretudo, um projeto de paz e de prosperidade, construído em conjunto. Basta lembrar que eu, o Primeiro-Ministro, visitei Belgrado após 68 anos. E que o meu homólogo, Sérvio, também já nos visitou em Tirana, pela primeira vez na história dos dois países que estiveram em guerra um contra o outro. E porquê? Porque estamos todos unidos neste esforço de nos juntarmos à Europa. Sim, é verdade que a Europa tem problemas. São problemas que é preciso resolver, não como resultado de um projeto que não avança, mas sim devido a uma falta de coragem e de liderança para realizar este projeto. Numa União Europeia já de si enfraquecida, que interesse teria integrar uma Albânia também com muitos problemas? Por causa exatamente dos motivos pelos quais Marine Le Pen e os seus próximos fazem propaganda contra o dito alargamento. Exatamente por isso. Por uma Europa mais segura, é preciso dar continuidade ao projeto e não deixar no meio da Europa uma zona cinzenta, onde agentes externos da Europa, a Rússia ou os fundamentalistas islâmicos, encontram espaço para colocar em perigo a segurança europeia. Em todo o caso, antes de começar a negociar a vossa adesão, Bruxelas exige uma grande reforma do sistema judicial. Uma reforma que tarda devido ao conflito entre o seu governo e a oposição, que impedem a discussão no Parlamento. Como pensa ultrapassar este impasse? A reforma não tarda a chegar. Embarcámos nesta reforma há cerca de um ano e alguns meses e estamos em curso de a finalizar. É uma reforma constitucional, fundamental e radical. É para mudar por completo o sistema judicial. É claro que é muito, muito difícil de implementar. Já houve debates, poderão haver muitos mais, mas não podemos jamais esquecer duas coisas. Em primeiro lugar, nós. Nós estamos a respeitar o calendário. Qual é a demora? Quando pensa poder implementar esta reforma? Queremos abrir as negociações de adesão no final deste ano. Quando o Conselho Europeu se reunir, é preciso que a reforma já tenha sido aprovada. E ela será aprovada. Por outro lado, é preciso parar com essa história de uma Albânia corrompida e criminosa, porque isso é... Os magistrados não são corrompidos na Albânia. Pode garantir-lo aos albaneses que nos vêm? É preciso parar com essa história da Albânia corrompida e criminosa e dos Balcãs corrompidos e criminosos. Esse é um estereótipo criado há muitos anos para marginalizar estes países com muita facilidade. De acordo com o Departamento Italiano Antimáfia e outros relatórios, quase um terço da economia albanesa será dominada pelo crime, com tráfico de todos os géneros, sejam drogas, armas, mulheres, órgãos, gás. Isso é escaroso, simplesmente escaroso. Nunca houve relatório algum a dizer que um terço da economia albanesa provém do tráfico de seres humanos, drogas e tudo isso. Quais são as suas estimativas, os seus dados? O senhor nega o facto de que existe tráfico de droga e de armas e um negócio de mulheres na Albânia? Nego. E digo mais, é completamente falso falar-se de tráfico de armas na Albânia. Não há, então, qualquer problema na Albânia em termos de crime? Tudo vai bem? Por que é que temos de ir do 8 ao 80? Não percebo. Ou não há qualquer problema ou existem todos os tipos de crime na Albânia. Porquê? Não existe um meio-termo mais racional? Ou em termos jornalísticos é mais interessante contar essas histórias? Descreveu a Albânia como se fosse a origem de todos os maus da Europa, mas isso não é verdade. Não foi isso que eu disse. A Albânia é um país que muda a cada dia, com os seus problemas, com um passado de facto muito, muito difícil. O mais difícil de todos os países comunistas, porque durante 50 anos estivemos isolados, não apenas da Europa Ocidental, mas também da Europa de Leste. Em 25 anos conseguimos um verdadeiro milagre, se atendermos à situação de onde viemos. Mudemos de assunto. Falemos da economia do país que está a tentar fazer crescer. O investimento estrangeiro está a crescer. Ainda assim, o país ainda produz pouco e importa muito. Em que setores pretende apostar mais? Bem, a Albânia é muito rica em recursos naturais. Petróleo, gás, minerais. A Albânia tem um potencial extraordinário para o turismo. Podemos desenvolver de forma competitiva a agricultura, conforme as nossas próprias necessidades. Também fizemos muito em termos energéticos. E, claro, temos uma mão de obra ainda muito barata. E isso ajudou-nos a ganhar vantagem no setor da manufatura. É sobre essas fontes de crescimento que pretendemos construir o nosso novo modelo económico. E isto funciona. Vamos fechar com um tema um pouco mais pessoal. Antes de entrar na política, o senhor era pintor. Em retrospectiva, arrepende-se de ter deixado o mundo das artes? Nunca me arrependo de nada. Tinha outros planos de vida, mas agora estou aqui, à sua frente. E tenho a grande responsabilidade de liderar o governo do meu país. É o maior privilégio e a maior honra que qualquer um pode ter. Ao mesmo tempo, não suspendi o meu trabalho na arte. Continuo a ser artista ao mesmo tempo que sou o primeiro-ministro. Eu pinto durante as reuniões, pinto durante chamadas telefónicas, e isso ajuda-me bastante a concentrar-me nas conversas e nas reuniões. E como vê, como não pinto durante as entrevistas, isto nem sempre corre de forma perfeita. Não, eu não posso, durante as entrevistas, isto não funciona sempre perfeita. E dirá-me, obrigado. Obrigado.